Boa tarde a todos. Hoje é um dia especial, pelo menos para mim, que é o dia de transmitir, pela TV SEAC de Bauru, o nosso encontro do Aulas da Vida. Para nós, o mês de dezembro, e creio eu que para todos, é o mês muito especial, porque é o mês de Jesus. Então, eu gostaria hoje de falar muito sobre ele. Mas antes vamos fazer uma pequenina prece. Jesus, amigo de todas as horas, estamos aqui reunidos para falar de ti, e gostaríamos que estivesses aqui entre nós, distribuindo as suas bênçãos maravilhosas sobre todos aqueles que estão nos ouvindo neste momento. E sobre mim também, que é uma grande responsabilidade falar dos vossos ensinamentos. Mas aqui estamos nós, Senhor, tentando o melhor possível transmitir as vossas lições, transmitir a vossa misericórdia para todos nós, humanos. E que assim seja. O tema do mês de dezembro que nós escolhemos, justamente vai ser apenas sobre Jesus. O tema do mês tem por nome, falando de Jesus. E hoje, a nossa explicação de hoje é sobre Jesus e as curas, as curas do corpo físico. A outra semana, vamos falar sobre Jesus e a cura do corpo espiritual. Depois nós vamos falar sobre os ensinamentos de Jesus, como grande terapeuta, como grande educador que foi. E eu gostaria também de falar nesse momento, que nós hoje vamos apenas ver as curas que Jesus fez no corpo físico. Tem muita coisa para ser falado, então é natural que não dá para falar tudo, mas nós escolhemos cinco lições muito importantes dessas curas. São cinco curas e nós vamos retirar dessas curas as lições para todos nós. Jesus, no Evangelho de Mateus, no versículo 35 do capítulo 9, ele já nos fala o seguinte, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Quer dizer, isso está escrito em todos os Evangelhos. E para deixar um pouquinho mais claro para todos vocês, nós vamos falar hoje mais do Evangelho de Mateus, porque vai ficar muito fácil para quem quiser consultar a sua Bíblia, o seu Evangelho, você vai achar tudo o que nós vamos estudar hoje nos capítulos 9, 8 e 9 do Evangelho de Mateus. Como estou dizendo, o nosso principal tema é Jesus Cristo. Agora, eu não vou falar sobre a biografia de Jesus, porque isso a gente vê por toda parte. É na televisão, é no rádio, nas novelas, nos filmes. Então, isso eu não vou falar, porque vocês também já conhecem isso sobejamente. O que eu quero dizer para vocês é que nós vamos falar de certas passagens do Evangelho que ficaram um pouco esquecidas por nós. As curas, seus ensinamentos morais, porque isso foi a maior importância da vinda de Jesus, as lições que ele nos deixou. A gente sabe que atualmente nós estamos vivendo dias de muita aflição, dias de muita desesperança, de muitas doenças. E não só a Covid, não, outras doenças também. Vejam bem, é sempre na questão da saúde, a maior aflição que nós estamos tendo nesse momento. Agora, eu pergunto, por que estamos tão doentes? Apesar de tantos recursos que a medicina tem, conquistou, conseguiu sanar tantas doenças, e por que ainda nós temos tantas doenças? Eu diria que a doença é sempre um aviso, olha, um aviso de que o corpo material está em desarmonia com o corpo espiritual. Nós somos corpo e espírito, e se um está doente, fatalmente o outro também vai ficar. Quando tudo vai bem, nós descuidamos do nosso corpo, não é assim? Nós descuidamos da nossa saúde de uma forma geral, e aí cometemos maiores desatinos que se possa imaginar. Quando eu digo desatinos, é na questão dos nossos hábitos, é na questão dos hábitos alimentares. Nós dormimos tarde, nós injetamos drogas, nós fumamos, nós bebemos, nós temos uma alimentação completamente errada. E isso tudo machuca o nosso corpo físico, nós sabemos disso. E agora eu pergunto, se nós sabemos disso, por que nós esquecemos de tudo isso? Onde foi que nós perdemos esse caminho de cuidar de nós mesmos? Onde que ficou tudo isso? Jesus nos mostra com a sua palavra o seguinte. Ele diz de uma maneira categórica e firme. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora, eu pergunto a vocês, a finalidade, a razão da vinda de Jesus entre nós foi essa. Nos indicar o caminho, aceitar a sua doutrina, aceitar a Deus. E nós estamos nos esquecendo disso. Eu penso assim, chega, chega de pegarmos atalhos, de pegarmos desvios. Por que que nós não vamos diretamente à fonte? E essa fonte é Deus. E o caminho é Jesus. Por que que nós não retornamos a esse caminho? Para que tenhamos vida, saúde e paz. No capítulo 5 do livro dos Espíritos, fala sobre a lei da conservação. São os capítulos das leis naturais. Leis naturais são aquelas que Deus já deixou para cada criação sua. Nós temos essas leis dentro de nós. Nós temos. E nós não fazemos uso dessas leis. Então, nós devemos estudar dentro de nós o que é bom para mim, o que não é. O que está me prejudicando? O que me faz infeliz? Por que eu tenho tantas doenças? Aí eu digo, vamos buscar dentro de nós a causa dessas doenças. Kardec faz uma pergunta nesse livro, que é a questão 718. Ele diz o seguinte. A lei de conservação obriga a prover as necessidades do corpo. Ele faz essa pergunta. Se é uma obrigação mesmo prover essas necessidades. O que os Espíritos da codificação respondem? Sim. Sem a força. Olha lá. Sem a força e a saúde, o trabalho é impossível. Como que nós vamos conseguir trabalhar, como que nós vamos conseguir prover o nosso sustento, se não temos saúde? Não tendo saúde, você não tem força. Contudo, minha gente, pra conquistarmos essa saúde, pra preservar o nosso corpo. Talvez você esteja tendo alguma doença nesse momento, ou já teve. Todos nós vamos passar por isso, creio eu. Mas, o que nós devemos fazer pra reter a saúde em nós? Se você está disposto a buscar essa cura, o que devemos fazer? Três fatores importantes, já se pede de todos nós, para que conservemos e tenhamos saúde. A paciência, a fé e o amor. Primeiramente, vamos falar da paciência. A paciência, quando você descobriu que tem uma doença, a paciência nos conscientiza do quê? De que se estamos doente, precisamos rever onde foi que nós descuidamos do nosso corpo físico, ou até do corpo mental. E que, imediatamente, nós necessitamos, perdão, de passar por um processo de tratamento. Mas a paciência também nos ajuda a aceitar o processo de tratamento. Porque se você não tiver paciência, você não vai alcançar a cura que talvez você almeja tanto. Por quê? A paciência nos dá a tolerância, ela nos dá aquela consciência de que esse tratamento vai exigir muito de nós. A perseverança nesse tratamento, a calma. Sim, a calma. Se você não tiver calma, você bota tudo a perder. E olha que os médicos e enfermeiras, enfermeiros, que me digam quantos doentes que esses profissionais da saúde enfrentam e não ajudam eles em nada. Nós temos que mudar o que? O nosso comportamento. Primeiro, ir em busca de uma consulta médica. Sim. Constatou que você tem determinada doença. Isso porque o médico já exigiu exames, né? Já viu que alguma coisa está errada. Então, aí começa esse processo. Medicação. Às vezes dolorosa. Quando talvez você precisa de uma internação. Você vai precisar dos cuidados de enfermeiros, de enfermeiras. E tudo isso é um desgaste muito grande para aqueles que são impacientes e intolerantes. E, às vezes, culmina até com cirurgias. Então, vocês estão entendendo a importância da paciência? Você, o médico, vai te falar. Dona Amália, a senhora precisa mudar o seu comportamento. A senhora está muito ociosa. Fazer um pouco de exercício físico. Mude a sua alimentação. Vai ter que mudar a sua alimentação. Porque, senão, vai voltar tudo de novo. E quando você se vê tendo que mudar urgentemente aquilo que você tanto gosta, às vezes, de beber, de comer, de fumar, né? E daí, o que acontece? Você, às vezes, perde a boa porque não quer fazer sacrifícios. Mas eu digo a você. Você mesmo buscou essa doença. Você mesmo é responsável pelo seu corpo. Ainda bem que existem médicos, profissionais da saúde, preparados para cuidar de ti. Vamos falar um pouco do amor. O amor é a essência da nossa criação. Deus é amor. E nós somos o reflexo desse amor. Portanto, nós somos o amor também. Mas quando nós afastamos desse amor, aí sim. Só teremos pensamentos negativos, escuros. E tudo isso dificulta a sua cura. dificulta o tratamento do médico, dificulta o tratamento, o cuidado com a sua família que está te dando, porque você não acerta que você precisa se organizar melhor, que você precisa de amor. Dar e receber amor, meus irmãos, minhas irmãs, é o que nos fortalece. Eu passei por sérios problemas de saúde e o médico mesmo me disse a consequência disso, Amália, foi a sua má alimentação. Tive que mudar a minha alimentação. Agora, o amor que eu recebi dos amigos, o amor que eu recebi daqueles profissionais de saúde, o amor que eu recebi da minha família, foi, eu diria, 50% de sucesso nessa cirurgia. Amor, dar e receber, é tudo de bom, é o que nos fortalece. Já foi comprovado cientificamente que o amor é um elemento poderoso para aumentar a nossa imunidade. Sim, é um elemento poderoso para aumentar a nossa imunidade. Vamos falar sobre a fé. Bom, descobri que eu tenho uma doença grave, descobri que eu preciso do tratamento médico, descobri que eu vou ter que ter paciência com tudo isso, descobri o amor dos amigos, o amor da minha família, que talvez eu nem acreditasse tanto. Agora, é a hora da fé. Meu Deus, o que farei? Mas, o próprio Evangelho nos diz que a fé aliada à humildade e à confiança remove montanhas. Então, agora, talvez, nesse período que nós nos perdemos no caminho, perdemos essa fé, perdemos essa confiança, perdemos a humildade de chegar até Deus, de chegar até Jesus. Ele não disse que sem Ele ninguém vai a Deus? Então, agora é a hora de você provar isso para você mesmo, que a tua fé estava um pouco escondidinha, estava lá meio esquecida, mas vamos remover essa fé para o alto. Jesus não falou que remove montanhas? Vamos fazer ela aparecer, trazê-la à tona e vamos usar e abusar disso. Ele não se importa, não. mas, infelizmente, meus amigos, muitos enfermos, quando sabem que tem uma doença grave, eles buscam seus tempos religiosos, sim, buscam, buscam, mas, eles querem a cura do corpo físico, sim, mas, talvez, eles não saibam que o seu espírito está muito mais doente do que o seu corpo físico. Por quê? Quando eu digo isso, às vezes, são pessoas que não sabem perdoar, guardam mágoas, são impacientes, intolerantes, machucam seus familiares com seus acharques, não desejam o bem do próximo e ainda se revoltam contra Deus. Por que eu estou doente? Deus não me ama? Deus está me castigando? eu creio que muitos de vocês até dentro da nossa própria família já passaram ou estão passando por isso. Jesus nos orienta quanto a isso. Ele nos diz o quê? Que Deus retribuirá retribuirá a cada um segundo as suas obras? Que obras que nós temos para oferecer a Deus? Que obras que nós temos para dizer a Jesus não, eu estou amando o meu próximo? Não foi essa a maior lei que ele nos deixou? amar ao próximo? Que obras que nós estamos fazendo para merecer a graça e a bênção de uma cura? por isso que eu fui no evangelho de Mateus mas não é só Mateus que fala das curas de Jesus todos os evangelistas falam mas eu escolhi apenas cinco que o nosso tempo também não não dava né? para falar de todas tem muita coisa para falar de Jesus eu escolhi cinco curas para falar está lá no evangelho de Mateus eu peguei no capítulo oito e nove para falar a vocês dessas curas mas nós vamos fazer um pouco de meditação e descobrir dentro dessas curas as lições que nós temos que aprender para o nosso dia a dia Jesus já dizia há dois mil anos atrás dois mil e vinte anos né? que as suas palavras não passariam poderiam passar o céu e a terra mas as suas palavras estas não passariam eu não preciso voltar dois mil anos atrás para aplicar para aplicar essas palavras em mim então vejam e escutam bem se ele disse isso nós vamos trazer essas palavras dele essas curas para os nossos dias atuais eu não posso viver como vivia o pessoal de dois mil e vinte anos atrás mas Jesus pode chegar até nós em qualquer época em qualquer século que nós estejamos vivendo e nessas curas que Mateus nos conta são os exemplos que ele nos deixa quando tivermos que enfrentar uma doença quando tivermos que orar buscar a ajuda espiritual que ele nunca negou para ninguém nunca negou aí está passos eu diria que nós devemos seguir para que a nossa cura se efetivasse vamos começar com a primeira cura é a cura de um leproso Jesus descendo de um monte onde pregava para uma grande multidão foi seguido por muito daqueles que o ouviam eis que um leproso tendo se aproximado adorou dizendo senhor se quiseres podes me limpar e Jesus estendendo a mão tocou lhe dizendo pois eu quero fica limpo e logo ele ficou limpo da sua lepra a lepra é a famosa ranceníase que hoje já tem cura nós costumamos dizer que é uma doença kármica assim como o câncer é hoje uma doença kármica que logo logo vai ser também debelada com a ciência e a cura mas vejam bem curou essa talvez apareça outra se a humanidade merecer entenderam como funciona a lei divina nós temos aquilo que merecemos nós temos aquilo conforme as nossas obras portanto meus irmãos eu gostaria imensamente de falar com vocês hoje sobre as lições sobre essas lições dessas curas que nós vamos aprender hoje o leproso o que a primeira lição pode nos ensinar ela nos ensina que ele teve aquela submissão de Jesus a Jesus ele não ordenou ele apenas se colocou ao querer de Jesus ele não diz se quiseres então ele apenas se colocou à disposição de Jesus para receber essa cura a submissão outra lição segurança e vontade firme ele tinha certeza ele estava tão seguro de que se Jesus quisesse poderia curá-lo a certeza dele e por último a confiança e a fé esse requisito da confiança e a fé vocês vão perceber que estão em todas as curas que Jesus fez vamos a segunda cura que eu escolhi a cura do criado de um centurião vocês sabem o que é um centurião o centurião era um oficial romano mas de muito valor que era escolhido a dedo entre aqueles oficiais que se destacavam mais pela sua capacidade de comando são as centúrias que ele comandava então diante dele muitos homens teriam que obedecê-lo e ai daqueles que não obedecessem porque suas ordens tinham que ser obedecidas era o tipo de um capitão um general alguma coisa assim que a gente conhece hoje ninguém discutia suas ordens ninguém o que ele falava era lei ele já tinha sido condecorado pelos seus feitos então ele mereceu aquele posto importante na sua carreira militar bem vamos a história tendo Jesus entrado em Cafarnaum Cafarnaum é uma cidade chegou-se a ele um centurião implorando senhor o meu criado jaz em casa de cama quer dizer estava acamado paralítico sofrendo horrivelmente Jesus olhou e lhe disse eu irei curá-lo mas o centurião respondeu olha que lindo isso daqui gente senhor eu não sou digno digno de que entrei em minha casa mas dize somente uma palavra e o meu criado será curado Jesus maravilhado com tanta fé e confiança daquele homem diz aos que o seguiam em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé os outros evangelistas ainda contam um pouco mais dizendo que ele entendia a missão de Jesus que Jesus não tinha tempo para largar aquele povo todo lá e cuidar só de um né falou eu sou um homem de comando quando eu digo a um que vá ele vai então ele quis dizer que ele a importância do cargo que ele ocupava ele comparou com a importância de Jesus mas muito mais ainda ele não ia não vou tirar né o senhor do seu lugar que está pregando para ir apenas cuidar do meu criado apesar da súplica que ele fez então o que que Jesus viu o que que nós vamos enxergar nessa cura que podemos trazer para nós mesmos humildade ele não ordenou Jesus ele poderia fazer isso viu mas ele não ordenou porque ele conheceu que diante do seu poderio humano estava ali o poder da espiritualidade o poder de Deus ele se submeteu também as ordens de Jesus ele teve compaixão daquele ser humano não era um filho não era um familiar seu mas ele se condoeu por aquela situação que certamente aquele servo aquele criado já tinha lhe servido muito a gratidão entenderam a mensagem a gratidão por uma pessoa que te serve por tantos anos e a última mensagem amor ao próximo olha olha a grande lição desse centurião para todos nós porque muitos de nós quando tem um cargo de importância nós olhamos de cima para baixo não é assim o orgulho a vaidade fica aí as lições para todos nós a terceira cura é a cura de um paralítico em Cafarnaum também Jesus entrando num barco passou para o outro lado e foi para a sua cidade essas cidades elas eram às vezes cortadas por riachos né por rios mesmo então para atravessar a mar de Jesus gostava de pregar na natureza né entre as montanhas mas às vezes ele ficava até no barco pregando né ali na margem e ele teve para voltar para a sua cidade ele teve que entrar no barco e atravessar né eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito vendo-lhes a fé Jesus disse ao paralítico filho tem bom ânimo ou seja tem confiança tem esperança né estão perdoados os teus pecados levanta-te toma o teu leito e vai para tua casa que lições nós devemos tirar dessa cura primeiro essa paralisia dele deveria ser congênita nasceu de nascença nós costumamos dizer né primeiramente se era congênita ele trouxe isso de vidas passadas não foi uma doença que ele conquistou aqui ele já trouxe de vidas passadas então é aquela história fulano para de fumar ah eu não a minha bisavó amiga avó fumou até com 95 anos e morreu saudável sim e eu digo outra pequena história amália porque a minha filha com três anos vai ter que fazer uma cirurgia do pulmão eu digo a vovó a vovó maculou o seu corpo espiritual a vovó na próxima encarnação terá problemas muito muito graves você bebe a vida inteira desencarna talvez até com a idade avançada é aí chega aquela mãe desesperada amália como pode uma criança de dois anos ter cirrose no fígado como pode mas nós nos esquecemos ou talvez não tenhamos aprendido que lá atrás em vidas passadas nós provocamos isso no nosso corpo espiritual e o corpo espiritual está retratando isso agora no corpo físico mães pais compreendam mas eu vou ter que arcar com essa responsabilidade vai porque às vezes você estava ali junto apoiando apoiando sim coisas erradas mas vamos adiante né vocês imaginam a dificuldade que esse paralítico passou passou para chegar até Jesus primeiro ele precisou da caridade das pessoas precisou se humilhar e pedir agora carregar um paralítico com cama e tudo deveria ter pelo menos quatro homens para carregá-lo mas ele insistiu nisso por quê porque ele sabia que fazendo tudo isso ele tinha dentro do seu coração que ele seria curado então veja bem o esforço a confiança e novamente a fé quer dizer a confiança e a fé é indispensável já deu para perceber isso outra coisa belíssima que Jesus deixa para nós Jesus tem o poder de perdoar os nossos pecados você quer mais? mas vamos ter mais sim vamos a quarta cura essa nós mulheres vamos nos identificar com ela é a cura da mulher enferma uma mulher durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia constante seria o fluxo menstrual já pensou você todo dia sangrando homens que estão me ouvindo vocês não imaginam o que é isso 12 anos 12 anos 12 anos ela já tinha perdido tudo com o médico certamente seu marido tinha posses e para vê-la curada eles tentaram de tudo e nada e nada e ela e Jesus estava entre uma multidão de pessoas e ela quando viu aquilo ela parou falou não vou poder ver a face de Jesus naturalmente fazer o meu pedido olha o pensamento viu mas se eu tocar na bainha do seu vestido na orla como diz o evangelho não é bainha se eu tocar em suas vestes eu tenho certeza que eu vou ficar curada e ela fez isso devagarinho muito timidamente ela se esgueirou entre aquela entre aquele povo e levemente tocou as vestes de Jesus Jesus parou olhou quem me tocou e ela timidamente com muito medo falou agora sim agora ele vai ficar bravo comigo os seus apóstolos seus amigos falou senhor você está aqui no meio desse povo todo alguém deve ter esbarrado falou não eu senti sair de mim uma virtude ela disse que com muito medo muito tímida ela falou sou fui eu senhor fui eu que o tocou quando ele olha pra ela ele diz o seguinte filha tem confiança a tua fé te curou imediatamente o seu fluxo sanguíneo estancou quer dizer parou que lições nós vamos tirar disso daí primeiro a paciência que ela teve com o seu sofrimento 12 anos não são 12 dias pessoal segundo aquela esperança que ela tinha de ser curada terceiro a confiança naquilo naquilo que ela planejou em seu pensamento se eu não conseguir ficar diretamente à frente com ele ela planejou mulher é boa pra isso né ela planejou como conquistar essa cura se eu não puder ficar diretamente em sua frente mas se eu conseguir pelo menos passar a mão nele eu vou ser curada novamente é a confiança é a fé essa tremenda força de vontade que ela teve pelo seu pensamento o que aconteceu ela atraiu os fluidos de cura de Jesus meu Deus dá pra entender tudo isso? vamos a quinta e última cura a cura de dois cegos Jesus saindo daquele lugar foi seguido por dois cegos que gritavam dizendo tem misericórdia de nós filho de Davi filho de Davi porque ele é descendente do rei Davi tendo ele entrado em sua casa aproximaram-se os cegos e Jesus lhe perguntou credes que eu possa fazer isso? imediatamente eles responderam sim senhor então Jesus tocou os olhos deles dizendo seja vos feito segundo a vossa fé e os olhos deles se abriram e eles voltaram a enxergar o que que nós podemos tirar de lições dessa passagem de cura? primeiro eles foram em busca de ajuda desesperado de certo combinaram um com o outro ele está curando todo mundo será que ele não poderia nos curar? vamos atrás dele cego vencendo as limitações do corpo eles foram segundo a humildade de pedir a misericórdia de Jesus humildade sim sim terceiro Jesus testou a confiança e a fé desse cego perguntando-lhes se eles acreditavam realmente quarto eles conheceram de perto a misericórdia de Jesus quinto e último eles mereceram aquela cura nós temos que lembrar que às vezes nós pedimos nós pedimos nós pedimos mas ainda não temos merecimento suficiente para lidar com essa cura então saibamos esperar a hora e o momento certo sem jamais desanimar sem jamais perder a fé porque um dia essa cura virá isso eu tenho certeza agora eu digo para vocês também será que a nossa fé e a nossa confiança é tão autêntica como dessas pessoas do evangelho será que nós estamos prontos para receber a benção de uma cura e conservá-la mudando os nossos hábitos viciosos mudando o nosso comportamento moral sabem por quê porque Jesus já dizia também vá e não peques mais para que não te suceda alguma coisa pior ainda às vezes você vai tem merecimento para receber uma cura volta começa tudo de novo e às vezes você não tem como mais cuidar de si mesmo são coisas piores então temos sim que mudar os nossos comportamentos temos sim que mudar nossas atitudes temos sim que acreditar ter fé confiança em Deus confiança em Jesus Jesus perdoa os nossos pecados Jesus sabe a hora que você vai merecer essa cura portanto meus irmãos fica aqui essa mensagem das curas de Jesus e hoje nós falamos apenas das curas do corpo físico mas nós temos que lembrar físico e espírito andamos juntos por isso a semana que vem o próximo palestrante vai falar sobre isso a cura do corpo espiritual eu agradeço a todos vocês e fiquem todos na paz do mestre Jesus e aí e aí e aí e aí e aí E aí